Livro Filoteia ou Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales Parte 3 Capítulo 8 A mansidão no trato com o próximo e os remédios contra a cólera O santo crisma que a igreja, seguindo a tradição dos apóstolos, usa no sacramento da confirmação E em diversas outras bênçãos, compõe-se de óleo de oliveira e de bálsamo Que nos representam, entre outras coisas, a mansidão e a humildade Duas virtudes tão caras ao divino coração de Jesus E que ele nos recomendou expressamente dizendo-nos Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração Como se unicamente, por amor dessas duas virtudes Quisesse consagrar o nosso coração ao seu serviço E aplicá-lo à imitação de sua vida A humildade aperfeiçoou o homem em seus deveres para com Deus E a mansidão em seus deveres para com a sociedade humana O bálsamo, que misturado com outro líquido, se afunda Nos representa a humildade E o óleo de oliveira, que fica nadando em cima, nos faz lembrar a mansidão Que faz o homem passar por cima de todo sofrimento Que excede a todas as virtudes Porque é a flor da caridade Que, como diz São Bernardo, só possui o auge da sua perfeição Quando a junta à virtude à paciência Mas há de compreender bem, Filoteia O que diz Jesus Cristo Que devemos aprender dele a ser mansos e humildes de coração E que este crisma místico deve estar em nosso coração É, pois, um perigo ardiloso do inimigo De ter as almas no exterior dessas duas virtudes Com efeito, muitos só possuem sua linguagem Seu ar e suas maneiras exteriores E não examinando bem as suas ações interiores Pensam ser mansos e humildes E não o são de modo algum O que logo se vê Quando, apesar desta humildade exterior E mansidão cerimoniosa Se exasperam com ardor e orgulho incríveis A mais leve injúria que lhes façam E a menor palavra com que as magoam de passagem A humildade verdadeira E a mansidão sincera São esplêndidos preservativos Contra o orgulho e a ira Que as injúrias costumam excitar em nós Como esse preservativo Que o povo denomina Graça de São Paulo Que faz quem o tomou Nada sofra Se for mordido ou picado por uma víbora Mas, se formos picados pela língua de serpente Que tem a detração Se o nosso espírito se impregnar então de orgulho E o nosso coração se inflamar Não duvidemos que isso Seja um indício evidente Que a nossa humildade e mansidão Não são verdadeiras nem sinceras Mas artificiosas e aparentes O santo e ilustre patriarca José Mandando seus irmãos de volta do Egito Para a casa de seu pai Advertiu-os assim Não brigueis no caminho Digo-te também, Filoteia Que esta vida é uma viagem Que temos que fazer Para atingir o céu Não nos zanguemos no caminho Uns contra os outros Andemos em companhia com os nossos irmãos Em espírito de paz e amizade Generalizando, aconselho-te Nunca, por nada, te exaltes Se for possível E nunca, por pretexto algum Abras teu coração à ira Pois São Tiago diz expressamente A ira do homem não opera a justiça de Deus Deve-se resistir ao mal E corrigir os maus costumes de seus subalternos Com santo ânimo e muita firmeza Mas sempre com uma inalterável mansidão e tranquilidade Nada pode aplacar Tão facilmente um elefante irritado Com a vista de um cordeirinho E o que mais diminui o ímpeto De uma bala de canhão É a lã A correção feita só com a razão Recebe-se sempre melhor Do que aquela que encerra também a paixão Porque o homem se deixa levar Com facilidade pela razão A que naturalmente é sujeito Ao passo que não pode suportar Que o dominem pela paixão Por isso quando a razão quer fortificar-se A paixão faz-se odiosa E perde ou ao menos atenua a sua autoridade Por chamarem seu apoio A tirania e a paixão Quando os príncipes visitam com suas famílias Os seus estados em tempo de paz Os povos julgam-se Muito honrados com a sua presença E dão largas a sua alegria Mas quando passam à frente De seus exércitos Essa marcha muito lhes desagrada Porque embora lhes seja De interesse Sempre acontece Por mais disciplina que reine Que um ou outro Soldado mais licencioso Cause danos A muitos particulares Do mesmo modo Se a razão procura com mansidão Seus direitos de autoridade Por meio de algumas correções e castigos Todos a provarão e a estimarão Ainda que seja com exatidão e rigor Mas Se a razão mostra indignação Despeito e cólera Que Santo Agostinho chama Os seus soldados Ela mais faz-se temer que amar E perturba e oprime a si mesma É melhor De Santo Agostinho Escrevendo a pró futuro Fechar inteiramente A entrada do coração A cólera Por mais justa que seja Porque ela lança raízes Tão profundas Que é muito difícil arrancá-las Assemelha-se a uma plantazinha Que se transforma Em uma árvore enorme Não é sem razão Que o apóstolo proíbe Que deixemos pôr-se o sol Sobre a nossa cólera Porque durante a noite Ela se converterá em ódio Torna-se quase implacável E nutre-se no coração De mil arrazoamentos falsos Pois ninguém teve jamais A sua cólera por injusta A ciência de viver sem cólera É muito melhor Do que a de servir-se dela Com sabedoria e moderação E se por qualquer imperfeição Ou fraqueza Esta paixão Surpreender o nosso coração É melhor reprimi-la Imediatamente Que procurar regrá-la Torna-se senhora da graça E faz como a serpente Que por qualquer buraco Por onde mete a cabeça Passa facilmente Com todo o corpo Mas como Hás de perguntar De certo Qual é o melhor Meio de reprimi-la É preciso Filoteia Que logo Ao sentires O primeiro ataque Concentres Todas as forças De tua alma Contra ela Não de um modo Brusco E impetuoso Mas doce E eficazmente Porque como se vê Muitas vezes Nas audiências Dos escritores E etc Que os empregados Fazem mais barulho Que aqueles A quem pedem silêncio Acontece também Frequentemente Que querendo reprimir A cólera Com impetuosidade Ainda nos perturbamos mais E o coração E o coração Estando assim Perturbado Não pode ser senhor De si mesmo Depois desse suave Esforço Segue o conselho Que Santo Agostinho Dava em sua velhice Ao jovem Bispo auxílio Faze Costumava dizer-lhe O que um homem Deve fazer E se em alguma Circunstância Da vida Tiveres razão De exclamar Com Davi Conturbado Com grande pesar Está meu olho Recorre imeditamente Que se acalme Que se acalme E a tranquilidade Voltará A nossa alma Advirto-te ainda Que faças Essa oração Com uma suave Atenção E não com Esforço Violento de espírito Esta é a regra Geral Que se deve observar Em todos os remédios Contra a cólera Logo que mostrares Que levada pela ira Cometeste alguma falta Repara Sem longas Por um ato De mansidão E brandura Para com aquela pessoa Contra quem te irritaste Pois se é uma precaução Salutar Contra mentira Retratá-la Mal a houvermos Pronunciado Também contra a ira É um remédio Eficacíssimo Repará-la imediatamente Por um ato De brandura As feridas Recentes São como se afirma Sempre Mais fáceis De curar Do que as antigas Demais Quando estás Com o ânimo Calmo E sem motivo Algum De irritar-se Faz um grande Movimento De brandura E benignidade Acostumando-te A falar E a agir Sempre com este espírito Tanto em coisas Grandes Como pequenas Lembra-te Que a esposa Dos cantares Não só Tem o mel Nos lábios E na língua Mas o tem também Debaixo da língua Isto é No peito Onde com o mel Possui também o leite Isso nos mostra Que a brandura Com o próximo Deve residir No coração E não só Nos lábios E que não é bastante Ter a doçura do mel Que exala Um cheiro agradável Isto é A suavidade De uma conversa honesta Com pessoas estranhas Mas devemos ter também A doçura do leite No lar doméstico Para com os parentes E vizinhos É o que falta A muitas pessoas Que fora de casa Parecem anjos E em casa Vivem como verdadeiros Demônios Capítulo 9 A mansidão Para conosco O modo de fazer Um bom uso Desta virtude É para aplicá-la A nós mesmos Não nos irritando Contra nós E nossas imperfeições O motivo Pois Que nos leva A sentir um verdadeiro Arrependimento De nossas faltas Não exige Que tenhamos Uma dor repassada De aborrecimento E indignação É quanto a este ponto Contra si mesmo Quieto Determinando o castigo Não tanto pela qualidade E a certeza do erro Do erro cometido Por exemplo Quem tem grande afeto A castidade Sentirá amargamente Qualquer golpe Desferido Contra esta virtude Rindo-se talvez De uma grave detração Em que tiver encorrido Ao contrário Ao contrário Quem odeia detração Há de se afligir Excessivamente De uma leve palavra Contra a caridade Fazendo talvez Pouco caso De uma falta Considerável Contra a castidade De onde vem isso Se não de que se julga A consciência Não segundo a razão Mas segundo a paixão Creme Filoteia Uma admoestação De um pai Ao seu filho Feita com uma doçura Toda paternal Há de corrigi-lo Mais facilmente Que um castigo severo Infligido Num estado De irritação De modo semelhante Se nosso coração Cometer uma falta E nós o chamamos A ordem Branda e tranquilamente Com mais compaixão De sua fraqueza Do que ira Contra a sua falta Exortando-o Com suavidade A proceder melhor Este modo de agir O tocará E encherá Mais de dor Do que as repreensões Ásperas Que a indignação Apaixonada Lhe poderia fazer Quanto a mim Se me propusesse Evitar Todo o pecado De vaidade E caísse Num Bem considerável Não havia de repreender O meu coração Deste modo Tu és verdadeiramente Miserável E abominável Porque te deixaste Seduzir pela vaidade Depois de tantas resoluções Que vergonha Não levante mais Os olhos ao céu Cego Imprudente E infiel a Deus Quisera corrigi-lo Com modos compassivos Pois bem Meu pobre coração Eis-nos De novo Caídos na selada Que tínhamos Resolvido evitar Ah Levantemo-nos De novo E livremo-nos Dela Para sempre Incloremos A misericórdia De Deus Esperemos Que Ele Nos sustenha Para o futuro E reentremos Nos caminhos Da humildade Coragem Deus nos há De ajudar E ainda faremos Alguma coisa De bem Sobre a suavidade Desta branda correção Queria eu fundar Solidamente A resolução De não mais Rescindir No mesmo pecado Procurando os meios Conducentes A este fim E principalmente O conselho Do meu diretor Se entretanto O coração Não for bastante Sensível A essas doces Repreensões Convém empregar Meios mais enérgicos Uma repreensão Mais forte E áspera Para enchê-lo De uma profunda Confusão De si mesmo Contanto Que depois De tratá-lo Com esta severidade Se procure Consolá-lo Com uma santa E suave Confiança em Deus A imitação Desse grande Penitente Que sentindo Sua alma aflita A consolava Dizendo Por que está Tus triste Minha alma E por que Te perturbas Espere em Deus Porque ainda Hei de louvá-lo Salvação De meu rosto E Deus Meu Levanta-te De tuas faltas Com uma grande Pacidez de coração Humilhando-te Profundamente Diante de Deus E confessando-lhe A tua miséria Mas sem te Admirares disso Que após De extraordinário Que a enfermidade Seja enferma A fraqueza Fraca E a miséria Miserável Detesta Contudo Com todas As forças A afronta Feita A divina Majestade E depois Com uma confiança Inteira E animosa Em sua misericórdia Volta ao caminho Da virtude Que tinhas abandonado E aí Legenda Adriana Zanotto